Gosta de apelar, pra toque no pique MC Reisina, voz Entendeu ou não entendeu? Depois de tanta estupidez, desencarnou o doente Agora tá querendo solteirar Vejo o pé e consequentemente, encaixa consciente A malícia sussurra pra provocar Me diz o que você quer Eu só quero te ver sentado Que cai em meu lado, chama o vulgo dos maladros Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu sair Eu quero ver você sentado Que cai em meu lado, chama o vulgo dos maladros Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber se tá gostoso E quando joga língua sem consequente Sabe mesmo que isso causa um interconsciente Eu só quero te ver sentado Que cai em meu lado, chama o vulgo dos maladros Que cai em meu lado, chama o vulgo dos maladros Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Eu quero ver você sentado Que cai em meu lado, chama o vulgo dos maladros Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Eu só quero te empurrando Que cai em meu lado, que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Cozinho aqui, Cozinho Guano